Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu E eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Gostou do vídeo? Quer aprender a tocar pandeiro também? Então clica no link aqui da descrição E venha fazer parte da minha comunidade online de pandeiro Tô te esperando hein Clica aí Vamos nessa